Nos últimos tempos eu tenho falado bastante sobre o Diva, soltado alguns conteúdos aqui sobre este poderoso VST, porque também acabamos de lançar uma Masterclass especial sobre o Diva, que eu vou deixar o link aqui para você conhecer depois, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai conhecer uma sessão do Diva que pouca gente domina. E a partir de agora, você vai dominar de verdade e você vai conseguir criar timbres muito melhores por isso. Fica até o final do vídeo, porque eu deixei a melhor sacada para os últimos minutos, beleza? Nesse vídeo aqui, você vai entender uma sessão do Diva que pouca gente entende e é bem importante, tá? É a sessão de Trimmers, essa parte aqui. Todo mundo tem dúvida nisso aqui, a maioria das pessoas tem dúvida, porque não é muito claro, né? É um negócio meio esquisito isso aqui. É um monte de botão sem nome e eu vou explicar para você agora o que são todos esses botões, para que eles servem. Bom, começando aqui então pelo Voice e Stack. Na verdade, a gente vai começar pelo Oscillator Voice Detune, mas eu posso trabalhar com até 16 vozes aqui no Diva. Isso significa que eu posso tocar 16 notas ao mesmo tempo, vozes de polifonia. Mas, quando eu toco essas notas separadas, tendo 8 vozes, por exemplo, ele vai tocar, cada nota vai ser uma voz. Então, para deixar mais claro esse exemplo, eu pintei um midi aqui com várias notas e você vai ver que a gente tem 8 vozes aqui. Cada nota vai ser uma aqui, de 0 a 8, de 1 a 8. Percebe? Agora, e se eu tivesse apenas 4 vozes? Ele volta. Tá? Então, essas vozes aqui, significa que cada vez que eu vou tocar uma nota, ele vai tocar uma voz diferente dentro do meu oscilador. E que também eu posso tocar várias notas ao mesmo tempo. Você percebe que 1, 2, 3, 4, ele vai tocar 1, 2, 3, 4. 4 vozes. Agora, se eu tivesse com 2 vozes e tivesse 4 notas aqui, ele só vai pegar as duas de cima, tá? Então, vamos deixar aqui em 8. E o que é o stack? O stack é um uníssono. Sabe no Serum, tem o uníssono que eu posso abrir assim? É tipo isso. Abrir as vozes. Mas, para ele funcionar legal, para ficar um somzão estéreo mesmo, eu tenho que vir aqui em Main, na seção Main. E aí, eu vou em Pan Mode aqui, e vou colocar Stack Index. E aí, eu jogo para cá. Agora, está estéreo. Está vendo? Sacou? Voltando aqui para o Trimmers. Vamos começar, então, pelo Oscillator Voice the Tune. O que significa isso? Cada voz, cada voz, cada oscilador, quer dizer, ele tem diferentes vozes, como eu te falei. Porque essas vozes podem ser notas, cada vez que a nota é tocada, ou a permissão para eu tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. Beleza? Isso aqui é um detune de cada oscilador. Esse aqui é o oscilador 1, esse aqui é o oscilador 2, esse aqui é o oscilador 3. Tá? Então, oscilador 1, oscilador 2, oscilador 3. Isso significa que cada voz que for tocada, ela é ligeiramente detonada. Ele tem uma variação, por isso que o div é tão analógico. Porque num cinto analógico, cada vez que é tocado o negócio, como ela depende de um sinal elétrico, ela tem uma variação sutil. E você pode ver que isso aqui é o padrão. Se eu venho aqui, template e mini poly, que é do Moog. Se eu venho aqui, você percebe que já é, ele tem uma certa variação em cada oscilador. Cada nota toca de um jeito. Ele tem uma pequena variação. Agora, se tivesse tudo retinho, vou colocar só 2 aqui para ficar mais fácil aqui. Vou fechar aqui também. Percebe que agora é constante? Não aconteceu nada, porque o Detune, a Mount aqui, está no zero. Então, esse Amount aqui é a intensidade desse Detune aqui. Percebeu a diferença? Vamos zerar aqui. Então, ele já pega, ele já traz de fábrica todo detonado, com um pouco de Amount aqui. Para ele ter já essa variação sutil, tá? Então, é isso o Oscillator Voice Detune. Agora, o que é o Voice Map Modulator? Eu posso utilizar essas vozes para modular qualquer parâmetro. Por exemplo, eu posso pegar aqui o meu cutoff e colocar aqui em Voice Map. Vou fechar aqui. Então, agora, esse Voice Map vai estar modulando o meu cutoff. Vai. Obrigado. Se você é inteligente Você já sacou que com esse tipo de modulação aqui A gente pode fazer sequences O Diva não tem um sequencer Mas a gente pode fazer um som meio sequency E eu posso modular outras coisas com o voicemap também Eu posso modular, por exemplo O meu pitch Voicemap Aqui eu escolho qual oscilador que eu quero Tem que habilitar aqui Duas oitavas Uma oitava Aí eu teria que achar certinho aqui Deixa eu tirar daqui Mas eu poderia fazer tipo assim Um arpeio Um arpeio Um arpeio sem utilizar o arpediator aqui Sem utilizar o arpe Então isso aqui é uma modulação de voz Até que ficou legal Colocar dois stacks Aí ficou maluco Entendeu aqui como é que funciona essa parada? É isso O Voice Drift é como se fosse uma espécie de glide Entre uma voz e outra Mas não é uma variação de pitch Agora Deixa eu tirar essas modulações aqui Para ficar mais Aqui a gente tem variações Randômicas No cutoff, no envelope No pulse width Ou no glide Então Uma variação Que eu posso colocar no cutoff Vou deixar só em uma voz aqui Duas Vou deixar aqui sem O detune também Para ficar sem variação Aí eu vou abrir a variação de cutoff O que eu posso colocar no 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 cutoff e tem uma pequena variação né a mesma coisa no envelope se eu tiver aqui o envelope bem sutil agora o pulse width é a largura de pulso eu posso colocar aqui no do alviciou que ele tem aqui uma onda pulse fica mais fácil de ver pulse width é a largura do pulso né então é como se eu fizesse assim ó uma pequena variação percebe umas são diferentes das outras quando eu clico aqui ele dá uma randomizada no parâmetro e o glide é a mesma coisa ó glide percebe então aqui eu posso dar uma randomizada nesse glide uma hora maiorzinho outra hora menorzinho led color isso aqui é só para mudar a cor do led serve para nada o ledzinho aqui aqui em transiente molde é a única coisa que são três modos diferentes aqui mas em geral você vai deixar no análogo agora você vai deixar no oscillator reset quando você quiser só que é bem importante tá só que é bem importante muita gente falar o dia vai fazer ruim para fazer baseline isso por exemplo que ele fica variando muito mas eu posso reduzir aqui o detune tá se eu quiser um baixo mais quiser criar um baixão mais sólido um elemento mais percussivo então eu vou deixar o detune vou deixar aqui é e aqui certinho tá sem muita variação aqui sem sem variações e aqui eu vou colocar reset fez significa que toda vez que a nota for tocada ele vai reiniciar a fase mas para isso eu preciso colocar aqui o transiente molde no oscillator reset assim ele vai ser um timbre mais sólido com menos variação para criar um baixo isso é isso aqui é mais esse modo é essencial um baixão um pouco mais aí nesse caso eu escolheria um envelope digital aqui também no quantais ainda agora eu tenho um stack tune aqui eu posso detonar os stacks quando eu utilizar então eu tô voz dois stacks e eu posso aqui fazer uma parada muito louca e não está aqui um eu posso deixar aqui no stack dois eu posso e até 24 semitons percebe que tá tocando uma um stack de vozes na oitava original e uma acima aliás duas duas oitavas acima ou posso deixar uma oitava acima o somzão mais é aí claro como eu já falei se você prestou atenção a gente pode vir aqui no pan mode colocar em stack index e abrir bastante no estéreo agora eu posso ter mais text aqui eu posso ter quatro por exemplo e esse aqui eu posso deixar mais uma oitava acima e esse aqui de repente uma quinta vamos ver sete semitons é um acorde então fica um somzão olha que somzão aí claro que a gente pode dar aquelas detonadas aqui também né Bipolar noise eu recomendo que você deixe ligado é para se eu não me engano para que os presets anteriores funcionem nas novas versões acho que é isso não é algo que faz muita diferença também então olha só como a gente consegue criar um timbrão uma única nota uma única nota ó a diferença Uma única nota Eu posso jogar uma oitava acima É, duas oitavas acima Esse aqui uma oitava acima Esse aqui sete semitons Que é uma quinta Posso colocar mais uma aqui ainda Descer uma oitava Eu posso colocar mais uma Descer mais uma oitava Uma única nota Uma única nota que eu estou tocando Se você aprendeu alguma coisa nova Sobre o Diva aqui Então, deixa o comentário Nesse vídeo Me fala se você já sabia Essas coisas aqui Se você já dominava Ou se você aprendeu alguma coisa nova Aqui com essa parte do Diva Que é bem importante E eu espero que você tenha aprendido Alguma coisa interessante E lembrando que Se você quiser aprender A criar timbres incríveis com o Diva A gente acabou de lançar Uma masterclass irada Que é a Diva Masterclass Onde eu ensino A utilizar Eu não ensino só os parâmetros Essa é uma masterclass prática 100% prática Onde a gente vai trabalhar Por módulos aqui Então vamos começar pelo Minimono Que é o Moog Vamos destrinchar Essa emulação do Moog E vamos criar vários timbres Eu vou ensinar Para que serve essa sessão Quais são as características Do Moog Que tipo de timbre É melhor criar com o Moog Depois a gente vai Para o Jupyter 6 e 8 Quais são as características Que tipos de timbre São legais Quais são as especificidades As características únicas Para que é mais legal Utilizar essa sessão aqui Os tipos de envelopes E tudo mais E assim a gente vai indo Até o Alpha Alpha Juno Depois a gente vai também Para o Korg MS-20 Que é esse aqui E depois a gente vai Para os híbridos Vamos passar por todos Depois a gente vai Para esses híbridos aqui Porque o Diva permite Que você utilize O oscilador do Juno O filtro do Moog O envelope do Jupyter Do Roland Então dá para fazer Esses híbridos Esses Frankensteins E é isso que eu ensino Nessa Masterclass E está com preço promocional Absurdo 75% de desconto Eu vou deixar O link abaixo do vídeo Beleza? Então é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau